O pai do Atamimi me confronta em minha coelha como a projeita Oi, Vigília Lagara TV Tudo é um very, very, very beautiful day And I'm just going to talk Sababu the baby girl mwenye tunaeda it's over 70 Tunaeda kumu surprise Tunaeda kumu make happy Tunaeda kumu appreciate Yet, doso, unajua maua, unaperekaga wakati mitu wako hai Nampelekea maua Kwa hivyo hata mimi niko front line ya kueda kumu appreciate Kwa hivyo, you can see Luke Najua Luke ikosafi Although mutakomendi hapa, I don't know Lakini mimi vile ninaoma na vile mina ujia mimi That Luke ikosafi Kwa hivyo, sisi tunaeda Kwa hivyo, babamdo na we, tienataka hatituede na we Ebu mwabia, hapidi hapa ni one Luke Unajua kuna vile Mtu wanaweza kuwa uona heha Hapa na hata kama But, tunaaku, tukona babamdo Tunaeda, sasa kwa hivyo, reyo ni share After share Kwa hivyo, Virginia Wagari TV Will try to post some videos Hapa na para Nitie babamdo Amém. 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 Salaam Muzalew. Em, I just say hi to you and thank you for you being here. Asanteño. So far, so good. olhando muito rápido, mas o quê? Sim. eu lhe aprecio e lhe conheço, e lhe vale vocês. todos têm um grande. nao? você lhe afeta, lhe afeta-se, lhe afeta-se, lhe afeta-se? lhe afeta-se, lhe afeta-se. lhe afeta-se, hata-se, você lhe afeta-se. então você lhe afeta-se. so lhe afeta. lhe afeta-se, você lhe afeta-se, e, lhe afeta-se, vizi na caga, e aí o canal, E aí, o que é isso? Então, o número da CEO é 20700669503. O que você conhece? 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 batalha de fichar e se